Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre arquitetura básica de computadores, a sua unidade central e a memória, tipos e tamanhos. Sou o Eder Sabino Carlos e este é o meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Unidade Central de Processamento, ou seja, CPU. A unidade central de processamento é o processador do computador. Ele controla tudo o que tem no computador e executa as informações que são dadas pelos programas, que são softwares, como editores de texto, planilhas e aqueles joguinhos que você tanto gosta. Eles têm várias velocidades que são medidas em hertz, chamada de clock. Então, quando for comprar aquele computador novo, preste atenção na velocidade do processador. E não somente no modelo como i3 ou i5, pois pode acontecer de um i3 ser mais rápido que um i5, dependendo da velocidade dele. Modelos de processadores Intel. Core i3 pode vir até com 4 núcleos, core i5 com até 6 núcleos, core i7 com até 8 núcleos, core i9 com até 10 núcleos para vídeos 4K Ultra HD. E temos a série X do core i9, que pode vir até com 18 núcleos. Excelente desempenho para jogos. Modelos de processadores AMD, que é o concorrente direto da Intel. Nós temos o AMD Atom, AMD Ryzen Pro, AMD Atom Pro e AMD Thirt Reaper. Agora vamos falar das memórias. Temos dois tipos de memórias que são chamadas de principal e secundária. Memória principal ou primária. A memória principal ou primária é a que o processador acessa para executar os programas. Elas são bem rápidas, mas são temporárias, ou seja, o computador desligou, já era, perdeu. As memórias são a memória RAM e cache. Seus tamanhos podem variar conforme a evolução dos modelos. As mais recentes de memória RAM são as DDR3 e DDR4, que chegam a 64 GB ou mais. A memória DDR5 tem previsão de lançamento entre janeiro e março de 2022. Agora, não se esqueça que as memórias têm frequência medidas em megahertz. Nós temos também as memórias ROM e flash. A memória ROM, Read Only Memory, ou traduzindo memória de somente leitura, é uma memória não volátil, ou seja, as informações são permanentes. Ela, depois de gravada, não pode ser alterada, podendo somente ler seu conteúdo. Memória flash, armazenamento não volátil, que pode ser eletricamente apagado e reprogramado, e não tem necessidade de fonte de alimentação. Bom, agora vamos ver a memória secundária ou auxiliar. A memória secundária é aquela que armazena permanentemente os dados. Temos por meios magnéticos, por exemplo, o HD, o disco rígido e o disquete, que acredito que você nunca tenha visto. Eu coloquei, então, essa imagem aqui, para você ver como é que era o disquete. Temos por meios óticos, o exemplo é o CD, DVD e Blu-ray. E temos por meios eletrônico, o SSD, o chip, que nós hoje temos o HD, SSD, o pendrive e cartão de memória. E, por fim, as memórias podem ser volátil e não volátil. A memória volátil, que ela precisa de energia, ou seja, desligou o PC, ela some, exemplo, a memória RAM. Já a memória não volátil, é mesmo que se você desligar o computador, ela continuará lá, exemplo, o HD. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo, e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.